Piscou? Piscou? Piscou, gravou né pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra todos, certo? Mais um vídeo do Rodrigo Pet aí nas entregas direto aqui de Parnamirim, RN, Rio Grande do Norte, pessoal. Estamos aqui, mais preciso aqui na lateral da festa do Boi, por trás do posto Chianca. Vamos só acessar aqui a BR, a gente vai dar um pulinho ali em Emaús, vamos tá fazendo uma entrega lá no supermercado lá favorito. Um salvo aí pra todos do supermercado, né? O Railson, que trabalha lá, o meu irmão. E vocês vêm junto aí comigo aí acompanhando aí o trajeto aí, certo? Pessoal, se liga no assunto. Bora, bora, bora. É nóis, deu tempo. Ultimamente aqui, pessoal, os órgãos competentes aí no setor estão fiscalizando bastante aí, estão chegando junto, estão embaçando aí, estão frescando, pessoal, certo? Com o sistema de o quê? De escapamento de moto, pessoal. Escapamento de moto esportivo. Beleza, né? Eles estão fiscalizando, estão apreendendo as motos e estão fazendo a multa. Tá sendo gerada aí uma multa aí, né? Porque tá usando escapamento de moto que, segundo eles, está fazendo muito barulho. Aí, pessoal, é o seguinte, se o escapamento de moto esportivo é proibido, não pode usar porque incomoda, porque faz barulho, então por que que não fiscalizam as fábricas? Você aí que trabalha no setor aí, que fiscaliza... Ixi, dá motinha. Sai de mim aí. Por que que vocês não fiscalizam as fábricas que fabricam o escapamento? Me respondam aí. Vão nas fábricas e fecham as fábricas, né? Não é proibido usar o escape? Então por que que deixam fabricando? E outra, né? Toda oficina de moto, toda, toda oficina de moto vende o escapamento esportivo. Toda a oficina. Então por que que vocês não fiscalizam essas oficinas de moto, né? Revendedora de autopeças e oficinas mecânicas. Por que que vocês não fiscalizam e prendem esses escapes esportivos? Prendem todos e multam a loja, a empresa que tá vendendo? Me respondam aí. Aí não, vocês só fiscalizam a gente, o que usa, e prendem nossas motos? Mano, tem alguma coisa de errado aí, viu? Porque se é proibido, né? É proibido, né? Então fechem a fábrica. O certo não é isso, fechar a fábrica. Ou ir nas oficinas, né? E proibir, é multar as oficinas, dizer que não pode. Eu acho que é assim, né? Mas não, só fiscaliza as nossas motos nas ruas. A gente sai de casa pra trabalhar na motoca, fica preso nas BR, enganchado, porque tá com escapamento esportivo. Então, assim, no meu ver, eu acho que vocês estão errados, né? E muito errados. Porque se é proibido, então vão na fábrica, onde fabricam, e fecham a fábrica, né? Multam a fábrica, apreendem todos os escapamentos que tem lá na fábrica. Os que tem nas oficinas, vocês, é pra apreender tudo, né? Mas não. Depois que a gente compra, né? E caro, né? Que um escapamento, vocês sabem aí, que é mais de 200 reais nas oficinas. Aí vocês vêm, prendem a moto, fazem a multa, tem que tirar o escapamento e a gente perde e fica por isso mesmo. E todas as oficinas vendendo, normal. Todos os dias. Então, mano, tem alguma coisa de errado aí e muito, viu? Muito errado, não é pouco não, viu? Porque eu acho que, já que é proibido, que não pode, o primeiro canto que vocês têm que fiscalizar seria as fábricas, né? Onde se fabrica o escape, tô certo? E em seguida, as oficinas dos bairros, né? Oficinas locais do bairro, chegar junto e aprender os canos, né? Não a gente na rua. Mano. Puta que pariu. Já fiquei brabo aqui já com essa, já viu? Chegando, pessoal, não entrega bem aqui pertinho. Entreguei a janta, eu vim por dentro ali, como vocês puderem acompanhar, né? Porque se fosse pra vir por fora, ficaria muito longe. Eu tenho que ir lá em... Lá perto do supermercado, longe pra Dedéu e voltar. Ixi! É aqui o estacionamento, já ia passando o rec, já, hum? Será que é aqui mesmo? Ixi, mano. Aqui só tem carro, né? Cadê as botocas? Vamos logo dar umas aceleradas aqui dentro, pra galera pirar. É aqui, ó. Eu acho que é aqui. Tem umas motos aqui. E agora eu vou deixar essa mota ronda aqui, pela caridade, mano. Acho que eu vou deixar lá fora, afim se fica melhor pra mim isso. Eu vou deixar aí, aqui, mano. Tem um aqui já. Surupemercador! Vamos só ali fazer essa entrega aqui, pessoal, daquele jeito. Muitíssimo obrigado aí, por você que me acompanhou até aqui. Até o próximo vídeo. Fui!